Eliana no Parque, a loirinha vem arrasando com as competições mais malucas da TV. A brincadeira que é um embosco, labirinto, força total no cabo de guerra. Bebês super fofinhos no cadeirão e na fórmula baby. Quem vai conseguir pegar mais peixe sem cair? Prova do Pinguim, diversão garantida para toda a família. Eliana no Parque, neste domingo, meio-dia. A nossa curva é muito legal.